RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos fazer um exercício e vamos ver qual é a diferença entre deslocamento e distância. E, para isso, vamos pensar em um objeto viajando em uma dimensão. E, com isso em mente, vamos pensar na ideia de deslocamento. Geralmente, você utiliza essa palavra no seu cotidiano, mas você sabe o que significa? Significa, literalmente, mudança na posição. E uma coisa que, geralmente, nós confundimos com deslocamento é a distância percorrida. Mas, espera aí, você está dizendo que deslocamento é diferente de distância percorrida? Sim, é diferente. A distância percorrida é o comprimento total do caminho. E, para entender isso, vamos relembrar algumas coisas importantes do cálculo. Digamos que nós temos aqui uma função de velocidade de uma partícula. Então, vamos dizer que a nossa função velocidade, em função do tempo, é igual a 5 menos t. E essa é uma função unidimensional. Por exemplo, digamos que ela esteja na direção horizontal. Quando isso acontece, algumas pessoas esquecem que essa função velocidade é uma função vetorial. Isso porque, se essa velocidade for positiva, você está se movendo para a direita. Mas, se a velocidade for negativa, você está se movendo para a esquerda. Portanto, tem uma direção. E, por causa disso, nós colocamos uma flecha aqui em cima desse v, indicando que essa função velocidade é uma função vetorial. Agora, vamos representar graficamente essa função velocidade. E aqui nós temos o gráfico da nossa função velocidade. Quando t é igual a zero, a nossa velocidade é de 5 metros por segundo. Claro, eu não coloquei aqui, mas temos metros por segundo aqui e aqui o tempo em segundos. Então, exatamente em t igual a zero, o objeto está viajando a 5 metros por segundo. E como essa velocidade é positiva, o objeto está se movimentando para a direita. Mas observe que ele começa a decrescer a uma taxa de variação constante. E em t igual a 5, a partícula não tem velocidade. E, a partir daqui, o objeto vai se movendo com uma velocidade negativa, o que está indicando que ele está se movimentando para a esquerda. Ok! Sabendo disso, vamos pensar em algumas coisas. Vamos pensar em qual é o deslocamento nos primeiros 5 segundos. Nós já vimos diversas vezes que, se você quiser encontrar a mudança na quantidade, você pode obter a integral da função de taxa dessa quantidade. A velocidade é a taxa de deslocamento. Portanto, para saber o deslocamento nos primeiros 5 segundos, nós podemos pegar a integral de zero até 5 da função velocidade dt. Isso vai ser a mesma coisa que calcular a área desse triângulo. E, claro, nós podemos pensar nisso aqui geometricamente. Como calculamos a área de um triângulo? Simples. Nós pegamos a base, multiplicamos pela altura e dividimos por 2. E a base desse triângulo é 5, e 5 vezes 5 dá 25, dividido por 2 é igual a 12,5. E, claro, aqui tem metros por segundos vezes segundos, e que, quando multiplicarmos, vamos ficar somente com metros. Então, essa aqui é a mudança de posição da nossa partícula nos primeiros 5 segundos. Isso significa que eu comecei aqui e vou caminhar 12,5 metros para a direita. Agora, qual é o deslocamento nos primeiros 10 segundos? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver isso sozinho. Nós devemos pensar da mesma maneira. Só que agora, pegamos a integral de zero até 10 da função velocidade dt. E isso seria a mesma coisa que pegar essa área e somar com essa área aqui. E sabe qual é o interessante? No mundo das integrais definidas, quando você está pegando uma curva abaixo do eixo x, essa área vai ser negativa. O que significa que, se somarmos essa área com essa, o resultado vai ser igual a zero. Então, essa integral é igual a zero metros. E você pode até ficar com dúvida, né? Como isso pode acontecer? Como esse deslocamento pode ser zero? Você está dizendo que a partícula não se movimentou? Simples. Nos primeiros 5 segundos, a partícula está se movimentando para a direita 12,5 metros. E de 5 segundos até 10 segundos, a partícula está se movimentando os mesmos 12,5 metros, mas dessa vez para a esquerda, retornando à posição inicial. Portanto, a sua mudança de posição, o seu deslocamento vai ser zero metro. E é aqui que você começa a notar a diferença entre deslocamento e distância percorrida. A distância percorrida é o comprimento total do caminho, o que significa que você não se preocupa tanto com a direção. E para calcular essa distância percorrida, nós vamos olhar a sua velocidade escalar, ou seja, o módulo dessa função velocidade. É como se fosse a magnitude da função velocidade. Mas como ficaria o gráfico dessa função? Ficaria desse jeito. Portanto, para descobrir a distância percorrida, nós devemos calcular a integral dessa função. E é o que nós temos nesse gráfico, ou seja, a área desse gráfico no intervalo de zero a 10. Primeiro, nós calcularíamos a distância percorrida nos primeiros 5 segundos, que é a mesma coisa que calcular a integral de zero até 5 do módulo da função velocidade dt. E isso é a mesma coisa que calcular essa área, que nós já sabemos que é 12,5 metros. E observe que nos primeiros 5 segundos, a distância percorrida e o deslocamento são iguais. E isso acontece porque, nesse caso, a função velocidade é positiva nos dois casos. Agora, se você pensar na distância percorrida nos primeiros 10 segundos, o que vai ser? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente responder isso sozinho. Isso vai ser a mesma coisa que a integral de zero até 10 do módulo da função velocidade dt, e que é a mesma coisa que pegar essa área e somar com essa área, que vai dar 12,5 metros mais 12,5 metros, que é igual a 25 metros. O deslocamento foi zero, mas a distância percorrida foi de 25 metros. E eu espero que essa aula tenha ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau! E aí Tchau! A CIDADE NO BRASIL